Laurinha, cadê você? O que eu vou fazer sem o meu modelado? Se aparece um cinho carinhoso aqui? O que é isso? Eu tenho a estratégia dele, Sancho. Onde está? É o que ele é. O que? Aprece, ou seu aventura estará em perigo. Tem certeza? Agora, a nuvem rosa tem a unha, e eu vou destruir os anjos cargosos. Se eu sentir você é muito mal. Preparam-se, crianças. A tristeza dominará vocês. Palmas para o coração gelado.